Voltamos com o programa Paulo Especial, 200 anos, e a gente continua a falar com a museóloga Carmen Lúcia Danta sobre o rico folclore alagoano. Nesse bloco a gente vai tentar, né, entricheirar mais um pouco, né, essas nuances de cores, semelhanças, diferenças do nosso rico folclore. A gente falava da cana-de-açúcar como um pasto verde, mas com sabor também amargo, né, vindo do açúcar. E nessa correlação de força estavam os colonizadores, os senhores de engenho, e o trabalhador braçal, com algum conhecimento tecnológico, que os africanos vieram com esse conhecimento, não se enganem, mas escravizados. Exato. E daí surgem diferenças e culturas, que até hoje a gente consegue enxergar, né? Exatamente, exatamente. Houve uma mistura da cultura da Península Ibérica, através dos donos da terra, dos senhores de engenho, e a influência também africana com a vinda dos negros que foram escravizados aqui. Então, essa mistura é que faz a nossa cultura popular. E também a participação dos indígenas. É muito interessante, por exemplo, o guerreiro, que é o nosso folguedo mais tradicional. O guerreiro, ele surgiu da folia de reis. Folia de reis é uma brincadeira portuguesa. Então, os senhores trouxeram aqui para as nossas casas grandes, por nossos engenhos, e os negros influenciaram com algumas mudanças. Vamos até nominar passagens que identificam isso. Sim. Até para facilitar o nosso entendimento. Sim. O reisado, que foi o primeiro folguedo que derivou da folia de reis, ele começou a ter os seus chapéus com bastante brilho. Ou areia brilhante, ou espelho, que já foi uma influência dos negros, afugentar os maus espíritos com os espelhos, afugentando os maus espíritos. Depois, foi introduzido já no guerreiro, que é derivado do reisado, foi introduzido o índio. Olha, claro que na brincadeira portuguesa não tinha índio. Aí apareceu o índio Peri. Há toda uma coreografia do guerreiro já enlaçando as três etnias. Isso torna o guerreiro muito nosso, que hoje, se víssemos uma apresentação de um guerreiro e uma apresentação da folia de reis, nós não imaginaríamos que o guerreiro foi derivado daquela brincadeira. Mas pontuos elementos, não é? Tem os elementos iniciais, não é? Mas hoje já toda a coreografia totalmente distanciada do folguedo português, pelas influências naturais que tornaram o guerreiro o mais alagoano de nossos folguedos. E o reisado, ele é específico do nascedor de uma época, assim, de monarquia? Sim, dos reis. Há toda uma alegoria em torno dos folguedos. E essa coisa da monarquia sempre está no inconsciente, no inconsciente coletivo, não é? E isso, tanto que o reisado, outro folguedo, o maracatu, o maracatu tem o rei, o rei negro. Então, essa coisa de monarquia... A história de reverência nos cânticos, na forma de dançar, também tem uma crítica social nesse conjunto? Nós temos a crítica social já posterior. Nós temos a crítica no maracatu, porque o maracatu nasceu na senzala, ao contrário dos outros folguedos. Mas, naqueles folguedos que brincavam para a casa grande, esses não. Pelo contrário, era sempre um endeusamento do sistema social vigente na época. Eles, os reisados, os guerreiros, sempre cantavam os donos da casa e o clero. E eram financiados, não é? Eram financiados pelo dono da casa, porque eles representavam o lazer da família senorial. Naquela época... E no próprio cântico, na própria música. Sim, sim. Eles já dizem isso. Eles criavam a letra da música sempre endeusando aquele sistema. Aquelas brincadeiras no pátio dos engenhos estavam, de alguma forma, a serviço do sistema vigente. Era sempre prestando uma homenagem ao senhor de engenho. Contemplação, aceitação, resignação. Exatamente. Transferência de cultura. Exatamente. Uma aceitação daquele sistema. Até que chegou o maracatu. O maracatu, mas era lá na senzala. Depois, nós tivemos uma corta muito grande, porque os negros saíam nas brincadeiras e aquilo, dançando, dançando livremente, que é o que nós herdamos também, a brincadeira, o nosso carnaval, a soltura de gestos nossos. E isso nem sempre agradava à classe dominante. E eles começavam a poldar essas brincadeiras. Houve época em que até prendiam os negros que fossem para as ruas para dançar. E depois nós tivemos também um momento muito triste, que foi a quebra de Xangô aqui, em 1912. Quando isso aconteceu, aí arrefeceu totalmente os maracatus dentro dos terreiros, vindo a florir novamente já no começo desse século. E a gente sente isso na resistência e no surgimento de alguns maracatus antes adormecidos. Exatamente. Mas a gente passou muito tempo sem nem falar. Muito tempo. E houve um fato que eu acho muito triste. Em meados do século passado, mais ou menos na década de 50 do século passado, os maracatus voltaram timidamente e com outra roupagem, como um folguedo natalino, como um folguedo cristão, para poder brincar. E sendo brincado por brancos, mas claro que não foi para frente. Esses maracatus repaginados, eles não voltaram com ênfase como guerreiro, como pastorio, que eram brincadeiras naturais daquela época natalina. Deixa eu te perguntar para você comentar, por exemplo, sobre o fandango do Pontal. Sim. Origem indumentária, músicas, instrumentos e uma tradição bem peculiar daquela região. Exatamente. O fandango, como a Chegança também, são brincadeiras que vieram da Península Ibérica e retratam a luta entre cristãos e mouros. Toda a brincadeira, toda a música e letra do fandango e da Chegança é sobre a luta entre cristãos e mouros. Claro que desenrola aquela luta náutica e, no final, os cristãos ganham. Tem que ser os portugueses que brincavam, não é? Mas essas brincadeiras vieram aqui para o Brasil e elas mantiveram a sua paisagem natural, que é ou na beira-mar, ou nas lagoas, ou na margem dos rios, da cidade das margens do rio. Em Penedo nós tínhamos uma Chegança muito boa. Então, essas brincadeiras, elas acontecem mesmo na época de Natal, mas com esse cenário, um cenário de águas. E, em alguns casos, o próprio palanque é um barco. Fazem o barco e a brincadeira se desenrola naquele barco. O do Pontal, de que você falou, foi mais ou menos na década de 70, começo de 80, comecinho de 80, Doutor Tel organizou aquele fandango com o mestre Abinadá e foi muito festejado pela comunidade do Pontal, que foi passando de pai para filho. Depois veio o mestre Zaltino e aí está continuando com o mestre sempre na família. O sangue, o DNA do mestre continua mantendo, segurando. Vamos falar do Negra da Costa. Negra da Costa, quebrangulo, né? Quebrangulo, é. Negra da Costa é um folguedo muito particular de quebrangulo e que também é brincado por brancos e negros, mas eles têm a característica de pintar o corpo de preto, representando a negra. Porque representa, é um folguedo que se reporta às senzalas, tanto que é um folguedo comum no carnaval. Há uma outra conotação. Os folguedos de origem portuguesa, eles são ligados às festas natalinas, ou então ao São João e ao São Pedro. E as festas que tiveram início na senzala, que os negros trouxeram, essas são festas de uma alegria mais profana. São as festas de carnaval, ou então aquelas que foram desenvolvidas pelo próprio ritual religioso das religiões afro. A gente está chegando ao final do programa, apenas. Já? Mas contar 200 anos assim, características, é que é um tempo muito maior. A gente começou com o sistema de cores da bandeira e a gente não podia deixar de falar do Pastoril. Isso. Porque o Pastoril, quem tem uma idade acima de 40, 50, 60 anos, tem fortes lembranças de Pedro Teixeira. É verdade. Na Praça da Faculdade. Luiz de Barros. Luiz de Barros. O vermelho, o azul, e aquela disputa que envolvia doações, disputa, mas principalmente a alegria, a festa da apresentação das pessoas. É verdade, é verdade. É verdade. O Pastoril e o Presépio, duas brincadeiras natalinas. A origem do Pastoril é exatamente o nascimento de Cristo e ele é dramatizado em algumas ocasiões, formando o Presépio. E aqui em Alagoas, uma festa sempre muito festejada por nós. Todos nós, você tem razão, todos nós que temos ainda, temos nossas lembranças lá até a década de 60, 70, nós nos lembramos das grandes disputas entre as pastorinhas do azul e as pastorinhas do encarnado. E a Diana, que não tem partido, ela tosse pelos dois cordões. Isso representa muito bem a nossa cultura, a nossa inspiração para os 200 anos. E um registro muito importante dessas pessoas citadas aqui pela professora, importantes como Théo Brandão, Pedro Teixeira, diversos folcloristas importantes, é uma indicação muito importante, seria uma sugestão de um festival de Pastoril sempre no final do ano. É verdade. Já que a gente está completando os 200 anos. É verdade. Professora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Miguel. Paulo Especial fica por aqui, a gente volta amanhã às 11h30 da manhã com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.